Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E tô trazendo esse vídeo com uma notícia muito chata, muito ruim. Eu tô tentando, de todas as formas, resolver isso, tá? Eu não sei quando vai ir esse vídeo pro ar, que eu tô esperando ter uma posição do Google, tá? E até eu não ter essa posição, não sei ao certo como vai acontecer com o canal, ok? O que vocês viram aí do título, sim, o canal em breve vai ser desativado, tá? Se eu não conseguir resolver isso, tá ok? Bom, vamos explicar pra vocês o que aconteceu aqui, tá certo? Não é striker, não é fag no youtuber, tá ok? Não tomei nada disso, tá certo? O que eu tomei foi o seguinte, quando você publica o vídeo, quando eu faço a programação do vídeo, você tem a opção de publicar esse vídeo também no Google+, tá? Então, o meu vídeo, o link desses vídeos vai pro Google+, e também vai para o Twitter. Porém, o Google+, viu como se esses vídeos que eu publicava uma vez por dia, como quem acompanha o canal sabe, uma vez por dia tem um vídeo novo no canal. Então, todo dia tem um vídeo também no Google+, que aí publica lá como link, direto lá. E, não sei o que aconteceu, não sei como o Google reconheceu isso, como spam, reconheceu como spam, e eu recebi um e-mail que minha conta do Google+, foi suspensa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, tá aqui o e-mail, tá? Caro Detone Gamer, estamos suspendendo sua conta do Google+, porque determinamos que sua postagem viola repetidamente ou de forma inegável nossa política de contuta e conteúdo de usuário, tá certo? E aqui considero como não é permitido enviar spam, incluindo envio de conteúdos comerciais ou promocional indesejado, ou solicitação em massa ou indesejadas, tá? No meu caso, não é comercial, tá? Tá ok? Promocional também não é, porque é uma gameplay, tá ok? E é mais uma divulgação de vídeo mesmo, pra vocês se divertirem. Entre ter vocês, né? Então, não entra nessa categoria. Porém, considero como spam. Eu envia num vídeo por dia pra lá, tá certo? E eu não sabia, realmente, eu não sabia quem considerou isso como spam. Eu fui saber apenas ontem de noite, tá? Ontem de noite seria dia 16, tá? Dia 16 eu fui ver. Quando eu fui publicar um vídeo, eu esqueci de marcar o Google+, pra ir pro Google+. Quando eu marquei, apareceu essa mesma mensagem pra mim, tá? E eu já tinha recebido esse e-mail, tinha recebido no dia 15, tá? Aí, recebi esse e-mail, e pra quem não sabe, gente, no meu caso, no canal, tá? O YouTuber desvinculou, na verdade, o Google+, desvinculou do YouTuber. Só que, pra quem quiser criar uma conta lá, um canal lá, você consegue desvincular. Então, por exemplo, se você quiser ter uma conta específica de e-mail, por exemplo, furanodital, arroba, detonegame.com.br É uma conta de e-mail diferente, tá? Então, você consegue criar uma conta lá com essa conta de e-mail. Porém, a minha conta, ela é vinculada com o Google+, Então, quem perde o Google+, perde o canal do YouTuber também, tá certo? E eu recebi essa mensagem, aí eu fui ler a política aqui, e mais o que tem escrito aqui. Eu tenho dois meses, como tá escrito aqui, ó. Se quiser manter algum conteúdo que está no Google+, você tem dois meses pra exportar usando o Google Tagode. Após esse período, o conteúdo será excluído e não será mais possível fazer uma cópia deles, tá? Então, eu recebi esse e-mail, e infelizmente é o que tá acontecendo aí, gente. A gente vai perder o canal. Vai perder o canal se eu não conseguir resolver nada aqui, tá certo? Eu fiz duas coisas aqui, tá? Eu mandei uma contestação lá, tá? Eu cliquei aqui, fiz uma contestação lá, reivindicando essa decisão deles, tá? Tentando... Tentar burgar isso, né? Porque eu mesmo não sabia. Realmente não sabia que tava sendo spam. Na verdade, eu não realmente... Nunca mandei spam, eu até não gosto disso. Pra quem acompanha no grupo do WhatsApp, no YouTuber mesmo, quando eu for fazer algum sorteio de conta, eu sempre falo, pessoal, não spana, porque spam é complicado, tá certo? É por causa disso. E foi isso que aconteceu, gente. Eu tô perdendo o Google+, e vou perder o canal do YouTuber. Pra quem não acredita nisso, tem um link de um canal, eu deixei aqui também, vou deixar o link aí na descrição, tá? O canal dele é esse aqui, tá? É Fan Dicas, cuidado com a suspensão do Google+, tá? Ele explica de um canal de parceiro dele, tá? Que perdeu o canal também, tá certo? Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês dão uma assistida, tá certo? Então, perdemos o canal aí, daqui dois meses eu vou perder o canal, tá certo? Eu vou tentar, vou tentar de tudo pra que isso não aconteça, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo transferir o canal pra outro e-mail meu, pra eu não poder perder, tá certo? Eu vou tentar fazer o que é possível. Eu tô com o plano A e o plano B em mente. Já mandei o plano A, na verdade, o plano C também. O plano A foi mandar uma comunicada lá pro Google pra eles tirar essa suspensão. Esse foi o plano A, tá? O plano B é eu tentar transferir o canal pra outro e-mail meu, tá? Um outro e-mail. E eu vou desvincular do Google+, eu vou usar um e-mail particular que não seja da Google. Por exemplo, o meu Outlook, é... Ig, o BOL, sei lá, um e-mail desse, tá? Eu vou desvincular do Google, porque no YouTube você consegue. E... E o plano C é eu criar um outro canal, tá? Provavelmente eu já devo ter criado aí, tá certo? Quando esse vídeo for pro ar, tá ok? Essa é a notícia que eu vou dar pra vocês. Se eu não receber nada de novo agora, eu vou... Vai ser isso por enquanto, tá? Eu vou ver se tem algum resultado com esse problema, tá? Vamos ver o que vai dar pra resolver, tá bem? Porque é muito complicado, né, gente? Você luta pra ter um canal aí, você toma cuidado pra você não tomar freg, tomar strike, direitos autorais, nem nada do tipo, e foi uma besteira, que é o próprio sistema do Google que faz, você... Quando você vai publicar o vídeo no... No YouTuber, já tá marcado lá pra você Google+, e Twitter. Já tá marcado. Quando você terminar de fazer o upload, já tá marcado lá pra você enviar o vídeo automaticamente. Então ele já vai direto pro Google+, porque é vinculado. E considerou como era spam. Então, eu não considero esse erro que for o meu, porque eu mandava um vídeo por dia. Tá? É igual você ter sua página de Facebook e você publicar um conteúdo seu por dia. Tá certo? São conteúdos diferentes, não é a mesma coisa. Por exemplo, tô mandando sempre o mesmo conteúdo, tô mandando sempre o mesmo vídeo todo dia. Não. É um vídeo diferente todo dia. Então não é considerado spam nesse caso. Tá certo? Então é complicado, gente. Se eu não tiver nenhuma posição até agora, tá? Ontem os pessoal estavam perguntando pra mim no grupo do WhatsApp se eu ia gravar. Foi nesse momento que eu tinha visto o e-mail. Tá? Fiquei pensativo aqui. Tentei fazer o que deu pra fazer. Tá certo? E... Esse é o primeiro passo aí, tá bom? Eu vou tentar ver o que dá pra resolver. Enquanto isso, eu já criei um canal diferenciado aí. Criei um novo canal aí no YouTube, tá? Deixei aí por enquanto. Tá ok? É o plano final, o plano C. Se eu não me engano, já até esqueci se é o plano B. É não, o plano B era eu transferir, né? Eu não tentei ainda. Vou tentar. Agora, tô esperando primeiro a posição do YouTube, do Google aí, o plano A, tá? E o plano C eu já tô antecipando porque é complicado, né, gente? Bom, ainda não fiz download de nada. de meus vídeos, nada, fiz nada ainda. E se eu for fazer, vou fazer só só mais pra frente. Vou ver, esperar o que eles vão responder aqui, tá? Aí, tendo alguma novidade, eu falo pra vocês, tá certo? Então, tem um link do canal aí na descrição, tá? Se puder, dá essa força aí, se inscreve lá. Mesmo que eu não traga conteúdo lá por enquanto, dependendo da posição aqui, aqui eu vou continuar normalmente trazendo conteúdo, tá ok? Eu vou trazer conteúdo pra vocês, tá? até o último dia, se for, se realmente acontecer, tá bom? E é isso aí. Tá certo, gente? Tá, tá complicado. Não tô com muito pique, tá? Eu tenho os vídeos aí que eu publiquei, editei, tô editando os outros vídeos restantes aqui, mas tá, tá difícil, tá difícil, você fica meio, meio, meio balançado quando acontece isso, né? Beleza, gente? Mas é isso aí. Tá ok? Comenta aí embaixo, curte aí o vídeo, tá certo? Se dá uma força, se inscreva aí no canal, no novo canal aí, no canal B, tá certo? E quando der, eu vou ter novidade pra vocês, tá bom? Bom, mandei a solicitação, vou esperar o Google responder, beleza? Então, eu fico por aqui, gente. Até o próximo. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.